Música 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem manda o meu centro? O que eu fiz? Eu não me deixo de levar aí, mas não vou falar. Então, você tem muita coisa para mim. Então, eu quis continuar. Então, você tem uma coisa para você. Então, você tem tudo o que você está fazendo? Então, você está fazendo o que eu fiz? Eu não tenho nada. Você tem aí? Eu não tinha nada. Eu estou falando aqui. Eu ainda não tenho nada. Eu fiz em dinheiro que eu me fiz. Ainda não se torne com o meu coração. Você tem uma coisa que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí O que você quer fazer com você? A gente está dizendo que é o que é o problema. Você tem que estudar, porque você tem um problema de que você tenha. A gente vai continuar. Mas é esse problema, porque você tem que estudar, você pode estudar um grande. Você tem tempo que você está. Que é o problema? Você tem que eu falar sobre você. E você tem que ser um problema de que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você faz o saber? Você não pode estar학교 em um grande vítoria. Porque o importante você tem um grande vítoria, aí você tem que vir aqui. E se você vai capaz de comprar. Vou sair, assim, você não precisa ir para o início. Você é capaz de meidy você. Você não vai abrir a segunda a segunda. Você tem a sua própria. Eu tenho a sua própria. Você vai abrir a segunda a segunda. E aí, como eu falo? Não há nada. O que é isso? Eu não acho. Eu não há nada. Eu sinto que vocês estão sem mais. Eu não tenho mais. Já tenho mais. Como vocêiu? Eu neste ponto de química ela, eu posso sentir mais insa-la. Essa é a ideia, sem mais impressão. Você tem mais nesse ponto de química ela. Você não tem mais insa-la. Você pode sentir mais insa-la. Isso não deixe de ter mais insa-la. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Alegre. Alegre. Pode entender que você não está melhor. Você não está placa. Com licença. E você não está na sua vida. Percá-tei a criança, que você está na sua vida. Permita-me, senhoras da minha vida. Minha minha vida, você está na minha vida. Abre a palavra... Sim, graças a Deus. Alegre. O que é isso? 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 O que é isso?